O que vocês estão falando é o Davi e o Adriano, o Davi na conta deles de uma tábua. O Adriano tá na conta de outro lado, o Adriano tá na conta de um 2 3 4 5 6 7 8 9 e o Adriano tá aqui com a transmissão também. Porque basicamente o Adriano tá embaixo? É. O Adriano tá embaixo e o Davi tá em cima. Ah, desculpa, desculpa, não, não tem as many things que tem, tá? Não, para tudo, para a gente, na bunda, para tudo. Você sabe jogar, quando você vai mal, você já está com medo, mas não sei como você vai vir. Eu estou sem minha arma. Quem depende de uma arma só, acaba sendo uma arma completa. Tem que aprender a controlar do seu caminho. Mas eu gosto daquela arma. Mas eu gosto de mostrar de uma arma que eu acho muito importante. Porque você fica dependente demais dela. Quando você não tem ela, porque ela está mais flaca do que você queria, Acaba que você, inconscientemente, você não vai bem. Então, o bom é você pegar uma pegada aí e ficar assim, Senão, tem armas que você vai tomar. Ou você vai perder a jogabilidade. Mais um B3, igual que eu te ativamos lá para a Playstation 4. O que é o jogo é o jogo? Não, tem, 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 tem. Muito obrigado. Você grava assim com todo esse lado? É uma aula de console, então às vezes o valor é limitado. É claro, eu prefiro gravar o que ele fez com silêncio, mas na noite e tal, direitinho. Mas, como a bola está cheia, então vai ser, então eu vou ver como é que vai ficar. Se não ficar tão bom, aí com a outra vez que estiver mais silencioso que estiver aqui, eu boto você para gravar de novo. Pelo menos... Ah, não, não, eu não perdi assim. Virou culpa da arma. Eu ia dar desculpa. Eu ia dar desculpa. Ah, desculpa. Porque se você tivesse batado o cara, você não estava conseguindo guardar, então... Não. É porque eu estava usando uma marca. Ah, caralho. Não vai, desculpa aí. É aquela que eu vou mostrar. Você não conseguiu. Ok. Vamos levantar com a arma, mas a arma é boa. A arma é boa. A arma é boa. A arma é boa. Que não vai, quer dizer. A arma é boa. Isso aqui é a mesma que veio. Como for por ela? Ah, que o problema é que está cansado. A arma é muito melhor. Isso aqui é uma coisa, senhor. Agora é um sacro. Agora é um sacro. Com licença. Você vai enxar o senhor. O problema é sobre o senhor. O problema é sobre o senhor. A relação é sobre o senhor. um pouco, pode ser só um pouco, melhor o que é o tímido, melhor o que é o tímido. O pão! Essa mesa não tem facada, eu vou te matar o carro. A faca, ela era, digamos, a arma branca, né? Então, ela lá, digamos, dava cedo. Eu diria que é uma arma terciária, vou usar esse termo assim, terciária, né? Se existe esse termo. Porque elas não é nem a arma minimária, mas se com a arma. Vamos botar assim, é uma arma que é uma terceira arma. Maraca, eu tenho roupa de negócio. Tem. Fazer, eu fiz naquele boleto com a minha carro. Breno mesmo tem. Eu fiz naquele boleto com a caramba, né? Estão bem comprando aqui. Puta me morrer. Estás na verdade no mínimo, mas agora é uma criança. Eles chegam lá, né? Então aí chegam lá, aí e com o barco. O que é isso? A previsão de lançamento é ter 21 se meio do forno, tanto para a Playstation 4, tanto para a Xbox One. Luxe, Xbox One, GTA V, Playstation 3, Xbox One, Xbox One, Xiaomi, PlayStation 3, Xbox One. Obrigado. é um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, é excelente. Só que eu nunca posso dizer que vai pior, eu vou colocar muito, muito bom para isso, eu vou ver muito. Se você pode agora, por exemplo, deve chegar perto de 15 para, por exemplo, o arco. E o barco, o colégio, para, esqueçam, é o box com o arco. Isso aí, tem muito valor, então enviar um pouco mais, para chegar, aí é o tempo só. E, perda, a caixa que você está correndo, quando você me dá também. Ah não, ah não, ah não! Uh, uh! Ah, agora a massa. Duas, três. Estava impedindo, não. Caraca, mas ele pegou duas mesmo, uma coisa. Ah, boa, não! Aquela ali está... E aí, qual o seu voto? Ó, lá, a massa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cuidado para pegar a mão, ainda. Olha o seu peito. Olha o que eu peito, um alto. E eu tenho que ver se você não levar, vai gravando, eu vou jogar conto, não, não, não. Vou gravar aqui, porque aqui é bastante amor, né? E depois, se vocês querem limpar a conta que vocês estão rodando, vocês vão ter que jogar aqui. Não, mas a gente se está comendo. Cara, que eu saí com fôlego e tudo... Não, mas eu não tenho nada de jogar agora. Eu não tenho nada de jogar agora. Então, na gravação... É o seguinte, depois... A gente tem em face... Aí, abaixa o outro.